Um lugar perto de Jericó Bendigava o cego Assentado junto ao caminho E ouvindo a multidão Perguntou o que se passava E sabendo o que era Jesus clamou Filho de Davi Tem misericórdia de mim Ó Jesus Olha para mim Porque se por um só momento Atentares para mim Limpo serei do meu mal E Jesus então disse ver E logo o cego viu E o seguindo com a multidão Dava louvores a Deus E por onde Jesus passava Sempre havia no caminho Pessoas com a multidão Só de irritar Filho de Davi E tem misericórdia de mim E tem misericórdia de mim Ó Jesus Olha para mim Porque se por um só momento Atentares para mim Limpo Limpo serei do meu mal Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim E tem misericórdia de mim E tem misericórdia de mim Ó Jesus, olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal.